Galera, não deu pro Matheus, ele acabou desistindo aí da prova Uma prova, né, dos finalistas E Matheus já está direto no paredão, gente Sentindo muitas câimbras e dores aí, né Ele tá deixando a prova E veja que os dames estão aí levando ele agora pra dentro da casa Então, já diga-se de passagem, Matheus Não é o finalista aí do Big Brother no momento, né Ele que foi o primeiro a desistir Ele que tava muito acabado aí, né E acabou desistindo da prova do líder Continua Davi, Alana e Isabelle lá na prova É, galera, eu pensei que Matheus ia bem longe, viu Engraçado que ele sai com muita câimbra, né E ele é bem assim, robusto, forte, né Enfim, gente, quem você tá torcendo? A Isabelle, Alana ou o Davi, hein A Alana tá bem acordada ali A Isabelle tá acabada e o Davi também não tá muito bom, não, velho Será que a Alana vai levar essa, minha gente? Só faltava isso, hein O Fiuk da edição agora de 2024 Só faltava essa Deixa nos comentários quem você está torcendo, galerinha Não deu pro Matheus Ele sai carregado aí pros dummies, ó Mano, destruído, viu Destruído total E aí